Teus olhos O teu suspiro que não sai do pensamento Eu sei que não resisto Eu já conheço suas manhas e manias Já não vale o seu disfarce A gente fica em sintonia Cansei de inventar você pro coração Pro meu coração Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Eu já conheço suas manhas e manias Já não vale o seu disfarce A gente fica em sintonia Cansei de inventar você pro coração Pro meu coração Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais É essa galera mais apaixonada do Brasil Eu não te amo como ontem Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais Sem me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Te amo e nada mais Te amo e nada mais Teus olhos O teu jeito A sua voz fala baixinho Em meu ouvido São teus dedos O teu toque O teu suspiro O teu suspiro Que não sai do pensamento Eu sei que não resisto Eu já conheço Suas manhas e manias Já não vale o seu disfarce A gente fica em sintonia Cansei de inventar você Pro coração Pro meu coração Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Eu já conheço Suas manhas e manias Já não vale o seu disfarce A gente fica em sintonia Cansei de inventar você Pro coração Pro meu coração Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Te amo e nada mais Ainda não sei Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Eu não te amo como ontem Eu amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Te amo e nada mais Te amo e nada mais Teus olhos Te amo e nada mais O teu jeito A sua voz fala baixinho Em meu ouvido São teus dedos O teu toque O teu suspiro Que não sai do pensamento Eu sei que não resisto Eu já conheço Suas manhas e manias Já não vale o seu disfarce A gente fica em sintonia Cansei de inventar você Pro coração Pro meu coração Pro meu coração Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais E se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Me conta os teus segredos Mostra os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Eu não sei se me perguntar qual é o seu defeito Obrigado.